Falta o verão de só melhora, porque meu amor, eu até tive que olhar duas vezes e perguntar a Júnior e Júnior Isso tá certo, Júnior? Boa tarde, porque eu tô espantada, conta pro pessoal de casa Boa tarde, rapaz, tá mais que certo, viu, tá mais que certo Rapaz, eu tô chocada, porque eu... É de se impressionar, né? Não, vamos começar pelo primeiro prêmio? Bora Bora Cinco mil reais Uou, que bacana, cinco mil reais Aí eu fui aqui pro segundo prêmio Segundo prêmio Cinco mil reais Mais cinco mil reais Aí eu disse, peraí, vamos ler o terceiro prêmio Diga o terceiro prêmio Cinco mil reais Aí todos são tripla chance Tripla chance Você concorre na chance um, concorre na chance dois e concorre na chance três Aqui é a primeira, aqui é o segundo, aqui é a terceira Você vai marcando no primeiro prêmio três vezes Três vezes Aí a gente chegou no quarto prêmio, Júnior Ah, quarto prêmio é de carro, né? Dois mobs zero quilômetro Rapaz, mas aí tem um mais do lado Ainda tem mais Aí eu, mais Mais o quê? Dez mil reais Eu digo, meu Deus! Eu posso já ficar com isso aqui? Com certeza Já pagar e ficar com isso? Já é seu, já é seu Pois é, Fernandinho, como você viu aí, né? Incrível Se você tem aquele problema na sua casa Rapaz, eu só tenho um carro Aí tem que dividir pra toda a família Aqui já vem dois Um pra o marido Outro pra esposa Que dá pra você se locomover com a família E além disso, ainda vem com dez mil reais Pra você botar combustível Não Pra você emplacar os carros Pagar gasolina do ano todinho, minha gente E tem mais rodadas da sorte, né, Júnior? As rodadas da sorte são vinte prêmios No valor de quinhentos reais Olha aí, olha aí Que bacana Aí eu já tô entendendo Essa premiação diferenciada do PB de Prêmios Cap Vai rolar amanhã, domingo, sete de fevereiro Que é o meu aniversário Ah, que bacana Aí eu já vou aqui, sei lá, organizar, pagar Porque dez reais é o valor E eu já quero fazer a festa junto com você Pois é, dez reais é o valor Tripla chance Com apenas dez reais É um investimento É o melhor investimento da sua vida Com apenas dez reais Você vai concorrer com tripla chance Três chances Em apenas um certificado Além de tudo isso Você vai ajudar a Pai Brasil Bacana demais, viu, Fernanda? E o que é melhor? Ó, Fernanda, quando o pessoal for autenticar o seu título de capitalização Autenticar, isso É, autenticar Porque agora é com a maquinetazinha É muito fácil Top, top Nossos revendedores autorizados por toda Paraíba Você vai ver lá eles com a maquinetazinha A maquineta da sorte e da alegria Pois é E você tem que estar munido com o seu CPF e telefone, tá bom? CPF e telefone Porque ele, com o CPF, ele fica pessoal e intransferível É só seu, tá bom? Sorteio nesse domingo, nove da manhã Aqui na telinha da TV Tambaú Junio, meu amor, adorei ter vocês aqui Ô, rapaz, muito obrigado Meninas, obrigada Maravilhosas Amanhã eu acho um sorteio, né? Ah, com certeza E pra gente encerrar, eu digo PB de Prêmios Capes Sua sorte está Aqui Arrasou Beijo, meu amor Deus te abençoe Magali Mel agora Vai mostrar pra gente Como é que tá a nossa interação na rede social Maguinha, é contigo Feito